Fala galerinha da UFC, tudo bem com vocês? Professor Waldo Nilson, passando aqui pra te fazer aquele convite especial. Você aí que está estudando e esperando o concurso da UFC que já está anunciado, venha assistir a nossa aula hoje, nós teremos uma aula bacana, focada 100% aí na banca Cetred, que provavelmente vai ser a banca da UFC. Então eu te espero, até mais tarde, um forte abraço!